e fala pessoal se do projeto por aqui tudo bem com vocês espero que seja tudo bem vocês estejam fazendo outros projetos comigo aí pessoal tá bom que nós vamos fazer aqui hoje hoje eu trouxe para vocês aí um carregador um carregadorzinho para carregar celular tá é um um uma fontezinha que você coloca o reguladorzinho você coloca 12 volts e vai sair 5 volts regulado para você carregar o seu celular tá bom vamos lá a gente vai eu vou ligar para vocês aqui eu já deixei conectado aqui ó cheio conectado aqui ó esse fiozinho aqui ó aqui no bocalzinho ó usb para a gente poder testar para você vai entrar 12 e a gente vai regular para 5 volts que que você vai precisar olha aí ó você vai precisar olha só naturalmente né de um reguladorzinho de 5 volts eu tô usando 7805 sei se vai dar para vocês verem aqui tô usando um capacitor eletrolítico de 50 volts tá 50 é 100 microfarades por 50 volts e um um poliéster de 0.33 nano tá bom vamos lá então vou ligar para vocês verem e coloquei um ledzinho coloquei um ledzinho para coloquei um ledzinho aqui ó tá vendo só e o resto de 1k para hora que eu ligar hora que você ligar é vai acender o led tá bom vamos lá então então vamos colocar aqui ó vou colocar a alimentação de 12 volts para regular para 5 pronto led acendeu lá vamos ver aí ó tá bom agora vamos medir a tensãozinho aqui ó entrando 12 colocando o motivo na escala de 10 volts de ser tá bom deixa eu pegar aqui o cabo do multímetro aí aí vamos testar aqui então levantar um pouquinho a câmera lá aí dá para ver né beleza cabo do multímetro preto no fio preto e o cabo vermelho no fio vermelho olha lá 5 volts em cima do pedido tá bom olha lá temos lá aqui ó temos aqui ó vindo aqui até você vai ver o número 2 aqui tá aqui tem um pontinho maior que vai dar três outros mais para cima quatro volts isso na linhagem de baixo aqui pessoal ó tá estou falando quem tá iniciando na eletrônica tá bom aqui nesse ponto maiorzinho aqui vai dar cinco volts vamos lá ó lá 5 volts em cima do pedido beleza vamos lá o que que a gente vai fazer agora vamos tirar esse fio aqui esse cabinho que a gente colocou para teste naturalmente vamos colocar o celular para ver ele carregar certo vamos colocar um cabo aqui e aí e pronto beleza agora vamos colocar aqui o celularzinho né a gente vai carregar posição ó dá para ver direitinho rainho carregando o celular certo a lá vamos apertar aqui de novo a lá mostra o rainho que tá carregando tá ali o nosso carregador zinho dá um zoom aqui pra vocês ver ó lá certo tá carregando o nosso o nosso celular beleza pode ligar e limpar para mostrar o esqueminha elétrico para vocês tá bom lá então pronto tá esqueminha elétrico para você montar aqui ó e aí pegar uma caneta aqui ó aqui temos o regulador 7205 né temos o capacitor aqui de 100 microfarad por 50 volts tá é aqui temos a bateria bateria de 12 volts que vai entrar os 12 volts aqui ó entrar os 12 vai sair regulados 5 volts aqui para o celular certo então tá aqui ó capacitor de 100 microfarad por 50 volts aqui temos um capacitor um capacitor de 100 volts 0.33 nano tá ok e aqui temos aqui o nosso o nosso nosso ledzinho que tá que vocês viram com aceso né que é o led piloto temos aqui um registrozinho de 1k e aqui no pontinho aqui o nosso ledzinho tá e aqui atenção saída de 5 volts para você carregar seu celular pessoal obrigado a todos vocês estão escrevendo colocando comentário aí deus abençoe a todos e vocês sabem eu só estou aqui porque você está aí obrigado pessoal até mais e aí e aí Obrigado.